Música Vamos lá galera, aqui ó, vamos lá Uuuuh, vamos que vamos galera, toma aqui mais um GTA 5, espiral do demônio, então vamos que vamos Não pisa malandro, ai o caralho o cara tá de hoje Caralho Colocar já na última câmera aqui, moleque doido, já me fudinho Eita moleque doido, já me fudi também Caralho, foi o chamele doido Caralho, é impossible, impossible, impossible Caralho malu, passou velho Passou nada Caralho Aee Ah, errei cara, bem no meio velho No meio né Exatamente Ih, caralho Exatamente Tá, caralho, Bruno Bruno, caralho, eu nem gostei em você Caralho, cara É o rei de bruto do Bruno, velho Faça o caralho Faça o meu caralho da sua bunda Ah, velho, tomar no cu Que é tomar no cu Caralho, essa porra de XF Caralho, não vai, velho Você tá indo com qual câmera, mano? Eu tava indo aí na última, sem fim, terceira pessoa Agora é a primeira pessoa Na última, sem fim, terceira pessoa Tá certo Caralho, passei Caralho, tomar no cu Caralho Caralho Bruno, não tive o caralho da boca, mano É incrível Ah, eu passei também Só que eu não peguei o cheque, cara Tem que ir muito rápido Eu fui devagarzinho Tomar no cu Que engraçado Tomar no cu, gente Tomar no cu, gente Pede pra você não fazer o caralho Vou tomar seu cu Ah, isso aí você sempre faz, pô É normal Não, você é com o Bruno Tomar no cu Então, é com o Bruno mesmo Ele que... Não, é com o Bruno, ele que... É o último bagulho, mano Caralho Tem que dar um pulo supersônico do Mega Drive E... Passar lá, véi Ah, cara Cuidado Ah Caralho, que coisa de coisa é essa, Malu? Você é loiro, mano Ninguém passa, véi, não posso, pô. Caralho, tô tomando o cu, mano. Tu quer tomar onde, mano? É outro cheio, gente. Isso é o que, mano? Vai ser o que, velho. Caralho, mano, explica. Me quero! PORRA! Você quer o que, mano? Vamos que vamos, galera. Vamos, a gente não vai conseguir passar essa porra, velho. Certeza. Ó lá, mano, não dá, Bruno. Vou começar o... Ah, vai tomar no cu, mano. No último, cara. Porra. Caralho, velho. O carro do... Capira aqui. Ah, vai tomar no cu, mano. Essa porra é possível, velho. Exatamente, é impossível essa porra. Caralho, o cara já passou, mano. Filho da puta, mano. O último. No oco. No oco. Passei, passei. Falou, valeu. Caralho? Passei. Falou, valeu. Já vou passar o cara aqui ainda. Foda que eu não passei, velho. Não passei o cara ainda, mano. Ai, tô em primeiro, hein. Caralho, tem que voltar, mano. Foda. Caralho. Mano, deu uma porrada na barraca do seu Zé e mesmo assim não consegui passar no bagulho. Caralho, esse é o bichão, velho. Acertou. Mano, eu fui com tudo dentro da barraca do seu Zé e passei mesmo assim, mano. Caralho. 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 Dava uns... Deu uns quilômetros por hora ali. Caralho, velho. Vai pro tempo, velho. Ae, mano. A barraca dele é correta, rapaz. É uma porra. É novo, vamos de novo. Acertou. Deixa eu restaurar o XF, mano. Essa porra tá tudo quebrado, mano. Delícia, cara. Mas aprendi a passar ali, cara. Não ride. Não ride não, espiral. Você vai acelerando o máximo aqui na entrada. Só que aí você vai... É, perdendo o motor devagarzinho assim, ó. Vai perdendo. Devagarzinho. Ele tava trabalhando duro e pesado. Aí no final você acelera, moleque. Passei de novo, ó. Só que não. Né? Caralho. Põe-te lá na porra que pariu, velho. Beleza, galera. Vem que vem. O cara me passou, Jadson. Já falei que é Jair. Agora eu tô sem difícil. Jair. Bruno só pensa no Jair, mas é incrível. Claro, mano. É o cara mais delicioso. Esse é, cara. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Você pegou. Vai, galera. Trabalhando e relaxando. Não, jogando e relaxando, sei. Jogando e relaxando, velho. Exato. Jogando, gravando e relaxando. Peraí, vocês estão relaxando? Acertou. Lógica, né, mano? Relaxando. Aí, passei de novo, hein. Tá fácil isso aqui agora. Eu sei que você faz isso. Miserável. Tomara que tu se foda. Tomara que tu se foda. Tomara que a tua mãe não te dê porra de videogame nenhum. Brincadeira, brincadeira. Aí, já pegou pesado. Acertou, miserável. Exatamente. Ai, todo mundo acertou agora aí, velho. Acertou. Sua vida nunca faz, gente. Tem que ir comprar logo a porra do videogame, cara. Pra gente jogar bobo. Não, mano. É foda. Porra, senão eu vou ter que deixar o oco. Não, é ele. Eu vou precisar. Ah, é. Ele... Ele... A voz dele tão de... De... Viado. 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 A voz dele sai baixa, velho. Caralho, moleque. Fudeu. Fui embrasado no espiral e caí. E morreu. E morreu. E morreu. Cara, já tá na espiral de novo. Eu tô em último, mano. Já tô na última volta, vagabundo. Caraca, mano. Já disse a os esperma. Já não saiu nem da primeira volta ainda. Caraca, sim. Saiu no peito. Saiu no peito. Seis esperma, pá. Ah, terceira, meu pau. Tô na terceira agora. Hum... Caralho, meu viado. Sem pausa que tá cometendo suicídio, velho. Ah, terceira volta agora. Aí sim. Aí sim, meu pau. Ih, Juzeira. Juzeira, entendeu? Acertou, miserável. Caralho, filha da puta que tá escutando música alta na televisão aí. Sou eu. Quem será, né? É o José. Não sou eu nada. Não. Tudo que tem mais que ficar escutando música assim porra. Eu mais, gira. Eu, eu. Ah. Caralho, a porra do gato. O que você tá fazendo aqui no meu quarto, filha da puta? Querendo deixar o oco. Não, pô. É gato, é fêmea. Ah, ela aqui é o oco. Ah, velho. Tomar no cu. Mano, explodir, velho. Se fode, a vida é assim, mano. Quando os caras não é... Eu, José, que música é? Adivinha? Tá doidão? Adivinha a música que é? Os caras não é BR, mano. Os caras não é BR. Entendeu? Caralho, Zé, você vem primeiro, velho. Não, lógico, né, mano. Caralho, o moleque passou por mim que eu nem vi, mano. O moleque tá vindo último. Tá vindo último e do nosso foi pra primeiro. Caralho, esse moleque tá usando mod de menu. Não é possível. Não sei. Caralho, vou bater na porra da ponte. Caralho, eu fui fudir, mano. Bati na porra da pilacha ali da coluna do demônio. Quem vendo essa porra de engenheiro que colocou essa porra ali? Puta puta. Agora eu que tô em último. Caralho. Mano, que eu não sei. Você tem que ser, você quer ser BR, você tem que ser esperto. Então, valeu, falou, falou pra vocês. Nós passando essa porra aqui e ganhamos essa merda, mano. É nóis. Caralho, mano. José é amigo que tem que ser BR, mas consegue ganhar. Galera, o canal do Bruno tá aí na descrição pra você que quer conhecer o conteúdo dele. E as lives no final de semana vai tá aí na descrição pra vocês dar uma olhadinha. Então se inscreve lá. E vamo que vamo, mãe. Se não for inscrito no meu canal também se inscreva. Deixa aquele like que ajuda bastante só pela zuebr. Então vamo que vamo, mano. Vamo lá, Bruno. Eu tô tomando pi. Na moral, mano, eu tô escutando música. Acho que é mesmo. Eu tô tomando MC. É eu tô pegando música. 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 Terceira de ser do dia do Bruno, mano. Que aí. Caralho, vai tomar no piso. Porra. Caralho, vai te fugir. É a vida, né, galera. Porque o mundo é do destaque. É a vida, né, galera. Então é, eu vou pegar o vídeo eu vou deixar de te dar aqui. Deixa aquele like só pelo rage do Bruno aí pela nossa história. Um abraço a todos Fui